Estamos aqui hoje para mais uma grande aventura, dessa vez no controle da nossa Ipo mamãe, porque o nosso objetivo aqui hoje é estar plantando a nossa semente nesse solo fértil, a gente vai fazer o meio e vai nascer um filhotinho Ipozinho, mas para isso, opa, a gente tem que achar um local seguro e olha só, alimento ali na frente, vou tentar surpreender ele, não sei se a gente vai ter sucesso, porque os Alberto, Avatar são bastante rápido na corrida, olha lá, ele está bebendo água, vamos chegar de fininho, Estou quase alcançando, nossa, o bicho deu a nossa localização aqui, se a outra criatura ali não tivesse gritado, a gente teria pegado ele na surpresa, ele ligou o turbo, ele está correndo com tudo, e aí, prendeu, toma ali, toma ali, toma ali, a gente deu uma dentada nele ali, ai, se lascou, meu turbo já está acabando, mano, mas a nossa vacina foi aplicada, então vamos seguir esse Alberto Ossauro aí, que ele tomou muitas mordidas, e o nosso sangramento está atuando ali, bichinho está até correndo sobrenatural ali, ele foi lá para cima, vamos seguir, vamos lá, vou caminhando aqui atentamente, deixa eu sentir aqui esse aroma de alimento, ele está deixando o rastro, isso, olha, ele está lá em cima, a gente vai ter que ir lá do outro lado, é bom que a gente precise de alimento, e o nosso filhotinho, né, quando for ser gerado ali no rio, vai estar consumindo também um pouquinho de recurso da nossa mãe e o pispino, o bicho está lá no topo, vamos continuar seguindo ele, quem sabe a gente encontra um outro lago lá por cima, esse Albertinho vai escapar de mim assim tão fácil não, a gente vai dar uma canseira nele no nível, mas na verdade a gente está também numa canseira aqui, a gente gastou o nosso combustível todo, deixa eu ver se ele está aqui em cima ainda, deixa eu utilizar o faro, parece que ele se enfiou ali dentro das árvores, hein, é, vou dar uma corridinha aqui, e acabou os rastros, se o Alberto, ah, se o Alberto está ali deitado descansando, eu já ia falar que ele conseguiu fugir, né, mas parece que não, ele deu uma deitada ali para descansar, eu vou continuar seguindo ele, o sangramento está funcionando ainda nele, deve estar piorando cada vez mais, ainda mais que ele está correndo agora, estou lá para baixo, vou ligar o turbo, opa, parece que alguém se lascou, só aquele cara aqui na beirada da montanha, olha só, onde a gente está, vai ser complicado aqui, eu vou ter que me alimentar, encher minha fome todinha e vou ter que crescer, bora devagarzinho na cautela aqui, peraí, deixa eu me posicionar, e agora sim, ah, quase que eu me lasquei, pronto, aí vou mexer nossa fome, ah, então foi você, né, naquele momento que eu estava lá atrás, quando eu estava chegando de fininho perto do Alberto Avatar, tem aquele brunidão que vocês viram, né, o Alberto na hora já olhou, já viu que tinha alguém se assustando, e já saiu correndo no modo turbo, então, seu velho, para a sua sorte eu estou ocupado aqui se alimentando, mas você me paga um dia, encher a minha fome, como é que a gente vai fazer agora, hein, acho que eu vou pôr meu ninho lá embaixo, e vou ficar vindo aqui se alimentar, deixa eu tomar cuidado aqui, ou eu posso ficar aqui descansando, mas aí eu me lascaria, né, porque a nossa sede está bastante baixa, então eu vou voltar lá para baixo, isso mesmo, seu ava, lá embaixo, e vou tentar criar o nosso ninho, já para deixar lá já plantado, para ir gerando, de vez em quando eu venho aqui em cima se alimentar, olha como demorou para a gente encher essa água 5%, mas finalmente, a minha água está cheia, e podemos colocar a nossa sementezinha aqui, acho que aqui está bom, deixa eu dar uma dentada aqui, pronto, colocamos, agora vamos deitar aqui, aquecer o nosso ninho, e vamos ficar aqui atento, olhando para todos os lados, porque a gente tem que zelar por esse ninho, né, pronto, não demora muito, o nosso filhotinho já vai estar nascendo aí, acho que tem um grunhido, parecia ser de herbívoros, eu acho, talvez, né, não tenho certeza, opa, não, espera aí, vamos analisar melhor, esse grunhido não é de herbívoro, não, é de predador, caramba, eu vou até me levantar aqui, é um rex, nossa, já vou ativar o nosso modo turbo aqui, vou ficar atento, olha, está vindo ali, já avistei, estou escondido aqui, dentro dessa vegetação, praticamente invisível aqui, com nossa hipoespino, olha o rex, está passando ali, a gente pode tentar surpreender ele, mas caso ele não ameace a gente, nem tente entrar em combate com a gente, eu vou ficar tranquilo, porque a prioridade aqui, é manter a tranquilidade para o nosso filhote, mas, se esse rex aí, tentar alguma coisa, a gente parte para cima, olha, está bebendo água ali, a gente está aqui só observando, deixa eu andar só um pinguinho mais para frente aqui, para eu ter uma visão um pouquinho melhorada, pronto, ele está vendo só o coquinho dele, abaixando e levantando ali, olha, olhou para cá, acho que ele não consegue ver a gente, a gente parece parte da árvore aqui, opa, opa, está saindo, ó, é, parece que o rex está indo embora, mas ele está passando aqui do nosso lado, não sei se ele vai me avistar, né, está utilizando o faro ali, parece, que o rex está de boa, ele nem percebeu a gente aqui, ou será que percebeu, ele está olhando ali, opa, opa, e, ele entrou no bote, parece que ele avistou a gente, e está ameaçando, olha só, rex, provoca a manha espindo não, tu vai se lascar, hein, ele está rugindo ali, é, vou ter que ficar esperto aqui, está dando mordida, não vai ter jeito, pessoal, a gente vai ter que sair para combate, deixa eu ficar espertinho aqui, porque ele está ali do outro lado, é, é rude mesmo, que é para você, ele está se afastando, ele está rugindo e está saindo fora, provavelmente ele está tentando fazer com que a gente gaste o nosso combustível, mas a gente não vai cair nessa armadilha, opa, opa, seu rex, vamos ficar ligeiro aqui, deixa eu ir contornando, opa, 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 mordi, isso, grudei, 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 toma ali, toma ali, estamos grudados, opa, 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 isso, estamos mordendo, nossa, grudamos firme no rex, e ele está levando muitas dentadas, e conseguimos alimentos e defendemos o nosso território, caramba, olha, a gente lutou bravamente, lutamos muito bem contra o rex, caramba, espera aí, eu vou me levantar, eu tenho que voltar lá para o ninho, vamos aquecer ele, que a gente ainda tem um frotinho para vir, vamos deitar aqui, isso, maravilha, vamos se recuperar, olha, eu fiquei um pouquinho preocupado, quando o rex começou ali a se afastar, e no momento que ele veio para cima da gente, eu falei, vai quebrar a nossa perna, mas acabou que a gente conseguiu desviar ali da mordida dele, conseguimos grudar e viramos o jogo, agora nos resta uma coisa, descansar aqui e ficar tranquilinho, olha pessoal, depois de um longo período aqui, com a nossa mãe e o espinossauro, eu tenho uma grande surpresa para revelar para vocês, sim, é isso aí mesmo que vocês estão pensando, finalmente o nosso filhote está aqui, está deitadinho, a gente vai tentar caçar alguma coisa, bora lá pequenininho, deixa eu mandar amizade aqui para ele, primeira aula de reconhecimento de presas filhote, olha, você está ouvindo isso pequenininho, opa, tem uma outra criaturinha ali, mas a gente vai caçar o Ava, ou essa criaturinha aqui, você que sabe pequenininho, fique à vantagem, olha, ele já está no bote, ele foi correndo com tudo, ele atravessou a primeira caçada do nosso filhotinho, vamos só observar, vai pequenininho, vai ipinho, e ele está chegando, está dando dentada, isso, boa, aê, o nosso filhotinho, já fez a sua primeira caçada, olha, filhote de ipo, é outro nível, ele está ali comemorando já a carcaça dele, vamos comemorar aqui junto com ele também, então filhote, é o seguinte, você tem alimento ali no ninho, certo, agora você tem a sua caçada, e eu tenho a minha carcaçazinha aqui, de rex, que eu vou saborear um pouquinho, tirar só um pedacinho, vai tirar muita coisa não, pronto, vou deitar aqui dentro da água, para descansar, que a gente merece, maravilha, está quente, é isso aí filhotinho, bebe água mesmo, para hidratar, mas pessoal, espero que vocês tenham gostado, da nossa jornada de sobrevivência de hoje, com a nossa mãe ipo, que conseguiu conceder aí, esse pequenininho caçador, que já eliminou ali, um jovenzinho triceratops, que estava vindo beber água, não sei se a gente vai chamar a atenção, de mais confusão, o risco da família dele aparecer aqui, procurando ele, mas qualquer coisa, a gente defende o nosso filhote, e fica tranquilo, ou migra, se vir um bando colossal gigante, para cá, porque contra mais de, dois, já fica complicado, tô comendo a minha carnezinha aí, é pequeno, tô só de olho em você, mas tá bom, pode se alimentar aí, você tá na sua fase de crescimento, e mais é que se alimentar mesmo, né, mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos aí, por ter assistido, um grande abraço, se você for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o like, compartilhe, e fui! oi! Tchau!